Bom dia, pessoal. Advogado Arne Ribeiro aqui com todos vocês. Tudo bem? Pessoal, hoje eu vou dirimir uma dúvida que é muito frequente, tanto nos comentários dos vídeos levados a efeitos aqui no canal, como também no nosso grupo do WhatsApp. Se você não participa, pessoal, do nosso grupo do WhatsApp, você está perdendo uma grande fonte de conhecimento. O grupo lá tem donos de clube, vários advogados e atens que diuturnamente tiram a dúvida, inclusive as minhas, diariamente. Então participe. A descrição e o link para acesso do grupo está aqui na descrição desse vídeo. Então vamos lá. Muitas pessoas têm dúvida a respeito da reação armada, pessoal, com o uso da arma Sigma, a arma registrada no Exército. No vídeo aqui eu vou levantar as teses defensivas quando você usa essa arma em legítima defesa, tá bom? Porque se você usou essa arma aí para cometer crime, você tem outras preocupações. Então vamos lá, pessoal. Aqui você deve se preocupar com duas questões. Quando você usa uma arma Sigma, aqui em legítima defesa, você vai enfrentar uma ação penal, inicialmente, no mínimo o inquérito policial e também tem o processo administrativo, tá bom? Então você tem que tomar algumas precauções. A primeira precaução, pessoal, é você ter o número de um bom advogado aí gravado no seu celular, tá bom? Porque via de regra, pessoal, esse é um momento de muito estresse onde você precisa de uma pessoa ali que esteja calma, né, com a mente aí, com a cabeça fria para falar por você, para levar efeito à sua defesa, tá bom? Via de regra, pessoal, duas situações. Você reagiu a caminho ou na vinda aí do clube, né? Se você está num local seguro, você chama ali o SAMU para o Mala, né? Vamos... É, você tem que chamar o SAMU, tá? Você tem que socorrer o Mala, pessoal. Porque na legítima defesa você não tem intenção de matar, você tem intenção de repelir a injusta agressão. E chama a polícia e aguarda e ato contínuo você já liga para o seu advogado. Se você não está em um ambiente seguro, que você sente que você pode ali sofrer alguma retaliação ou da população ou de comparsas do Mala, ato contínuo, pessoal, a essa reação você vai para a delegacia e se entrega. Fica lá, Pianin, caladinho, tá bom? E chama o seu advogado para fazer a sua defesa. Por quê? Porque quando você se entrega espontaneamente, você frustra, pessoal, aí a questão do flagrante, tá bom? Ilegítima defesa, nós devemos começar a defesa de pronto, né? Logo aí após a reação que você teve aí que, como se diz, você meio que abreviou a vida do Mala, tá bom, pessoal? Agora, em casa, pessoal, a reação, a sua, como se diz, a sua atuação, ato contínuo aí, essa defesa, essa legítima defesa é um pouco mais simplória, tá? Você abreviou a vida do Mala, né? Sentou o dedo lá no Mala, matou, fica quieto na sua casa, né? Chama a polícia e a polícia vai tomar aí as medidas cabíveis, né? Aqui, pessoal, quando você tem reação armada dentro da sua casa, jamais você deve sair de dentro da sua casa, né? Isso aí é uma questão até de segurança, porque pode ter o Mala ali te esperando lá fora e ele acabar te matando. Se você está dentro do seu quarto, permaneça lá e espere a polícia, tá bom? Então aí você chama o advogado. Por quê? Porque o advogado, pessoal, aí vai lembrar de coisa que talvez você, porventura, se esqueceu, né? Como eu digo aqui, pessoal, você vai enfrentar uma ação penal e uma administrativa. E você deve ter defesas plausíveis para essas duas instâncias, né? Tanto a administrativa como a jurídica, a judicial, né? Aqui dizendo, né? Seu advogado vai lembrar por você de coisas que talvez você fez, mas, ó, por um lapso mental você se esqueceu, né? Como o seu advogado, né? O seu bom advogado vai lembrar, né? Que você foi lá no cofre, enquanto o Mala batia na porta, que os malões são educados, né? Que você pegou a sua arma registrada no Sigma, né? Como o bom CAC, né? Você foi lá no cofre, abriu o cofre, municiou, alimentou e carregou a sua arma antes de sentar o dedo no Mala. Olha só como é que é o advogado, seu agente boa. Vai lembrar por você de uma coisa que você esqueceu, né? Que, obviamente, você não estava com essa arma pronta e usa aí na cabeceira da sua cama, né? Verdade? Então é isso, pessoal. Quando você tem uma reação armada, deve-se ter teses defensivas, tanto na área jurídica como na área administrativa. Tudo bem? Esse é o vídeo de hoje. Eu vou ficando por aqui, pessoal. E muito obrigado pela sua atenção. Até mais! E até mais E aí E aí E aí Obrigado.